Cristian Dupizeira E o céu e o mar se parece com você a brilhar E nos teus olhos vejo as estrelas No seu sorriso vou me labuzar de batom Amor, adoro tê-la Amar você é tão bom Cristian Dupizeira Adoro ver a lua cheia assim na madrugada E quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada E eu quero entrete Adoro ver a lua cheia assim na madrugada E quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada E eu quero entrete E o céu e o mar se parece com você a brilhar E nos teus olhos vejo estrelas No seu sorriso vou me labuzar de batom Amor, adoro tê-la Amor, adoro tê-la Cristian Dupizeira Cristian Dupizeira É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê Eu ligo a televisão Eu ligo a televisão Olho nos olhos e o telefone na minha mão Cristian Dupizeira Cristian Dupizeira O tanto que eu te queria O pé do novo apartado Essa proximidade não tava Me pedia que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico uma linda história Confessa E a maldade do tempo Consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus Irmã de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras ou de idade Todas as palavras de amor Nossa paixão era unida E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo doer Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olho nos olhos e o telefone na minha mão Cristian Dupizeira Cristian Dupizeira Alguém me fez Vou desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se a igreja é amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se a igreja é de amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Cristian Dupizeira Alguém me fez Vou desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar O mesmo que prometa me amar O mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se a igreja é de amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se a igreja é de amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Christian Dupizeira Christian Dupizeira Christian Dupizeira E você disse adeus O meu coração Sem querer me ouvir Não me deu opção Tá machucado demais O meu coração Tô bebendo e pensando Em você Em você Tô virando garrafas Morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Eu te vendo online E você não responde As minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer parar de sofrer Christian Dupizeira E você disse adeus O meu coração Sem querer me ouvir Não me deu opção Tá machucado demais O meu coração Tô bebendo e pensando Em você Em você Tô virando garrafas Morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Eu te vendo online E você não responde As minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Tô virando garrafas Morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Eu te vendo online E você não responde As minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer parar de sofrer Christian Dupizeira Christian Dupizeira Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Era o dança-forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Era o dança-forró beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto Era o dança-forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto Era o dança-forró beijando Christian Dupizeira Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Ela me respondeu Era o dança-forró beijando Hoje mato meu desejo Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto Era o dança-forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto Era o dança-forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto Era o dança-forró beijando Cristiano do Piseiro Cristiano do Piseiro Chorando eu toquei Quando me deixou Estou com o freio Preciso desse amor Seu amor é o sol Se ele eu não vivo Venha amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar pra amar A vida é o dança-forró beijando A vida é assim Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com o freio Preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo A vida é o dança-forró beijando A vida é o dança-forró beijando A vida é o dança-forró beijando Seu amor é o dança-forró beija Sem ele eu não vivo Venha amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar pra amar A vida é assim Me dá o tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você É um receio de me envolver Outras pessoas sejam no meu coração sofrer Tenho medo de abrir me machucar Tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Me dá o tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você O problema não é você Eu tenho que criar coragem pra mim Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar 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 Você é uma bonita pedaço da vida De felicidade Vem matar logo, desiste, faz isso Vaqueiro, feliz, verdade Vem matar logo, desiste, quando te vejo É que eu vou com saudade Tô querendo te beijar de novo Teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo Teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Meu pedaço de pecado, de corpo falado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar ao seu lado Falar um medo que você é uma bonita pedaço da vida De felicidade Vem matar logo, desiste, faz isso Vaqueiro, feliz, verdade Vem matar logo, desiste, quando te vejo Acabo com saudade Tô querendo te beijar de novo Teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo Teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo Teu beijo me enlouqueceu Teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Cristian Dupizeiro Cristian Dupizeiro Era morador do sertão Marca de calor na mola do interior Mas fui mora na cidade Procurar melhoras Encontrei amor Uma morena dos cabelos grandes A estrutura dela acabou com o homem Do jeito que ela me olhou E começamos a se encontrar E nasceu amor Pois o Matuto se apaixonou Pela morena da cidade Filha do Tuto Se quer você contra o nosso amor Não se preocupe, negra Desenvolvido Pois o Matuto se apaixonou Pela morena da cidade Filha do Tuto Se quer você contra o nosso amor Não se preocupe, negra Desenvolvido É o parceiro que diz Queimou Teclare de São Bordal Cristian Dupizeiro Era morador do sertão Marca de calor na mola do interior Mas fui mora na cidade Procurar melhoras Encontrei amor Uma morena dos cabelos grandes A estrutura dela acabou com o homem Do jeito que ela me olhou E começamos a se encontrar E nasceu amor Pois o Matuto se apaixonou Pela morena da cidade Filha do Tuto Se quer você contra o nosso amor Não se preocupe, negra Desenvolvido Pois o Matuto se apaixonou Pela morena da cidade Filha do Tuto Se quer você contra o nosso amor Não se preocupe, negra Desenvolvido A mulholt Mãe brasileiro clare Cristian Dupizeiro Amém. Amém. Amém.